E aí, galerinha do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, olha só, estamos em local diferente, né? Acho que vocês já perceberam aí. Antes de iniciar os vídeos seguintes, eu vou estar falando aqui pra vocês que alguns desses meus próximos vídeos, galera, não vai ser no meu cenário, né, normal e nos locais normais que vocês costumam ver aqui. Por quê? Porque, gente, estamos com visita em casa, né? A família da Miquela tá em casa e por esse motivo eu vou estar me adaptando em alguns outros lugares justamente para não afetar o canal, tá? Por quê? Tipo assim, eu não costumo gravar na frente das pessoas. Então, como lá, galera, tá na sala e tal, eu fico com receio, com vergonha e acaba que eu vou errar bastante, vou ficar gaguejando. Então, eu decidi gravar em outros ambientes, tá? Então, assim, alguns dos meus vídeos de piercing vão estar em vários ambientes diferentes, mas eu espero que vocês gostem, né? Porque assim também é bom dar uma renovada, né, galera? Então, vamos lá. Só deixar comunicado, né? Mas o conteúdo vai fluir normal, tá? Vou estar fazendo vídeo de piercing. Mas outra coisa. Ah, o de ano é férias, né, galera? Então, assim, os vídeos de piercing vão diminuir um pouquinho só nesse período de dezembro e janeiro, tá, galera? Por quê? Férias, né, galera? Eu tiro férias, eu vou dar umas passeadas, umas viajadas. Então, assim, espero que vocês gostem, tá? Porque assim, o canal não vai parar de jeito nenhum. Por quê? Porque eu vou estar gravando vídeo de rolê, passeio, mas o de piercing também vai sair. Só que o de piercing pode ser que demore um pouco mais pra sair. Ou saia um por semana, ou saia dois por semana, mas continuará saindo. Os react, eu vou tentar gravar alguns antes de viajar ou antes de passear pra não interferir, mas vai continuar tendo react, enfim. Vai continuar tendo o mesmo conteúdo, só que um ou outro vai estar com menos frequência, tá? Mas é isso. Então, bora pro vídeo. Bom, acabei esquecendo de falar, galera. O vídeo de hoje é um respondendo inscritos, tá? Isso mesmo. E eu tô com uma dúvida aqui interessantíssima. Acho que nunca ninguém me perguntou isso. Por isso que eu decidi trazer aqui pra vocês, tá? Então, ó, vamos lá. Quem deixou a dúvida de hoje foi a Zenilda Rodrigues. Ela colocou assim, cara, piercing no umbigo é só para mulher? Ó, interessante a dúvida dela. E eu vou te responder agora. Bom, vamos lá, né? Ela quer saber se piercing no umbigo, né? Tá só pra mulher e tal. Ó, primeiramente. Não existe isso de, tipo, é pra homem ou pra mulher na questão de piercing, tatu, enfim. Galera, porque assim, antigamente, vocês sabem, né? Tinha muito aquilo do preconceito e tal, mas hoje, graças a Deus, a gente tá melhorando muito em relação a isso. Tá tendo uma evolução, né? Não vamos dizer que não tem preconceito, mas tem. Infelizmente, sempre vai ter. Mas hoje em dia já tá bem avançado em relação a isso. Então, assim, na questão de piercing, galera, não tem isso. O piercing é assim, ele é pra quem gosta. Por exemplo, se você curte, independente de você ser homem ou mulher, você pode colocar onde você quiser, tá? Não tem essa de sexo definido pra cada piercing, tá? Não tem isso. Ah, esse aqui. O que acontece é que, assim, é que na maioria das vezes, quem busca mais o piercing de umbigo é mulher, mas não significa que homem não possa, tá? Por quê? Tem homens que eu conheço que tem piercing no umbigo. Ah, mas ele deve ser gay. Não, não necessariamente o cara é gay, né? Olha só o preconceito. Não, galera. Tem, sim, homens que não são gays, tipo, são héteros, e eles curtem piercing no umbigo. É a maioria das vezes quem usa. É os roqueiros. É aquela galera mais, assim, que tem um estilo, né? Que curte mais um estilo diferenciado e tal. Por quê? Gosta de inovar. Então, assim, se você aí caiu nesse vídeo de paraquedas, tá com essa dúvida ou, sei lá, quer fazer um piercing, mas tem vergonha? Bom, galera, eu acabei me preparando pros imprevistos. Eu tô gravando na garagem, então tá tendo muito barulho de carro. Eu vou só finalizar o vídeo aqui daqui a pouquinho e não vou mais gravar aqui na frente, porque tá impossível. Então, assim, como eu tava falando, se você quer fazer e tem vergonha, esquece isso, sabe? Para de ligar, assim, porque os outros vão falar ou porque vão pensar de você. Seja feliz. É o que eu digo, tá? Piercing não tem gênero. Pode ser feito por homem, por mulher, por todo tipo de pessoa. Ele é uma coisa assim, ele mexe muito com a nossa autoestima, tá? É o que eu sempre digo, se te faz feliz, se te faz bem, faça. Não ligue porque os outros vão pensar. Independente se você quer fazer um piercing que parece que é só o de mulher. Porque é o que os outros dizem, né? Provavelmente você deve ter ouvido por aí. Ah, fulano. Não, esquece isso. Piercing de umbigo. Enfim, qualquer parte do corpo, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Óbvio. Pode ser homem, mulher, gay, lésbica, trans, enfim, tá? E adulto, tá? Eu digo em qualquer pessoa que seja adulta, tá? Menos criança, tá? Pelo amor de Deus. Quando a criança crescer, já souber o que ela quer fazer com o próprio corpo, aí sim. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Meu Deus do céu, cara! Sim, ela pode fazer quando ela tiver maior de idade, né? E é isso, tá, galera? Então, eu decidi fazer esse vídeo só pra esclarecer, porque eu achei bem interessante, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida. É muito tabu, né, galera? Graças a Deus, esses tabus aí estão sendo quebrados. Então, podem ficar tranquilinhas. Se você é homem, quer fazer um piercing no umbigo, faça. Eu acho bonito. Já vi homens que não são gays com piercing no umbigo e eu acho muito louco. Sei lá, dá um charme. Então, ó. Você quer fazer? Faça. Se quiser, me manda foto no Insta lá, hein? Pra eu tá dando uma postada, uma divulgada também, pra quebrar esse tabu, tá? Se você é homem e já fez, é... Sei lá, enfim. Me chama no Insta aqui, ó. Dou até uma divulgada na sua foto. Óbvio, porque como é diferente, a galera não costuma ver, é interessante, né? A gente divulgar e mostrar que isso não tem nada a ver, tá? E é isso. Olha só, eu gostei até de gravar aqui, só não gostei por causa do barulho, de movimentação de carro, mas eu gostei porque eu tô gravando com a luz do dia, galera. Tô sem ring light, não acendi ring light, não tô com luz nenhuma, só a luz do dia eu achei interessante, ficou legal a imagem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e vão se preparando aí pros próximos vídeos que tá tudo improvisado, galera. Mas é só pra não deixar vocês na mão, tá? E vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho